Música Foi apresentado essa manhã os dados da Maringá Encantada. Estamos falando de um investimento super alto, né? Tanto da parte da prefeitura como também da questão dos privados. Exatamente, nós investimos dinheiro público 11 milhões e 800 mil reais e cerca de 1 milhão e 200, 1 milhão e 300 que veio da iniciativa privada. Estou traduzindo quase 13 milhões de reais de investimento na Maringá Encantada. Esse investimento proporcionou, atraiu turistas de outras cidades que vieram fazer o seu lazer aqui em Maringá durante a Maringá Encantada. Esse público nós estamos estimando aí em quase 350 mil pessoas, né? Através de dados coletados por métodos científicos muito razoáveis, né? E esse público que veio de fora injetou na nossa economia cerca de 55 milhões de reais. Então, veja bem, nós investimos junto com a iniciativa privada, dinheiro público e privado, cerca de 13 milhões de reais, só que apenas considerando os turistas de outras cidades, eles injetaram em Maringá 55 milhões de reais. Tem até um estudo do Banco Central que diz que quando você injeta numa economia de uma cidade os 55 milhões, ele se multiplica por 5 ao longo do ano. Ou seja, esse dinheiro injetado passa a circular na economia, ele vai se multiplicando e chega lá no final do ano com quase 300 milhões de reais. Então, eu posso até dizer assim, a Maringá Encantada injetou na economia, maringaense, né? Ao longo do ano todo, cerca de 300 milhões de reais. Então, é muito dinheiro que traz até a prosperidade para muita gente na cidade. Porque quando você injeta dinheiro numa economia, esse dinheiro passa a circular, ele gera emprego, ele gera renda, que gera consumo, que gera impostos. Então, com certeza, o investimento que eu faço na Maringá Encantada dá lucro para a nossa cidade. Edson, e a propósito de arrecadação, já existe um valor estimado para arrecadação de ISS? São vários setores envolvidos no consumo que a Maringá Encantada gera. Desde o setor de serviços, hotéis, também no setor de restaurantes, que aí pagam ICMS, as lojas pagam ICMS. Então, uma parte desse dinheiro, que é o consumo dos turistas, eles viram ISS, que é o Imposto Municipal, 100% fica em Maringá, mas ele também gera o ICMS, que é o Imposto Estadual, vai lá para Curitiba, depois retorna uma parte desse dinheiro para também o município. Então, não é só Maringá que se beneficia com a nossa Maringá Encantada. Isso é até uma pergunta muito interessante. Não é só Maringá que se beneficia com a nossa Maringá Encantada. Também são todas as cidades do Paraná. Porque tudo que você arrecada de ICMS, ele vai 100% para Curitiba, e depois ele é distribuído para todas as cidades do Paraná. Maringá recebe em torno de 25% de volta, mas 75% do que foi gerado em Maringá, através da Maringá Encantada, ele também passa a ser distribuído em outras cidades que também se beneficiam das ações aqui de Maringá. Sobre essa intenção de uma inversão de trend nos investimentos, cada vez mais o privado deve participar dos investimentos e um pouco menos o público. O setor privado é aquele que mais se beneficia dos investimentos da Maringá Encantada, que ainda 90% ele é público. A nossa intenção é cada vez mais chamar essas grandes marcas de empresas para estar junto com a gente participando e também sendo patrocinadoras da nossa Maringá Encantada. Um exemplo nesse caso é Itaipu. Vamos falar da Itaipu, foi um dos patrocinadores importantes esse ano. Foi o maior patrocinador, ele patrocinou o show das águas, 500 mil reais. Um show maravilhoso, atraiu muita gente. Muita gente de fora, de outras cidades, atraídos pelo show das águas, porque um fala para o outro e tal, e aquilo está sempre lotado lá nas apresentações. Então a Itaipu foi a nossa maior parceira, a gente até agradece o Enio Verre, todo o pessoal da Itaipu que acreditaram nessa ideia que é a Maringá Encantada. E aí E aí E aí E aí E aí